Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês? Nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, o Bitcoin pegando no mercado, ETFs de Bitcoin à vista registram 422 milhões de entradas líquidas, maior desde junho, tá? E aí começa aquela corrida. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tá também muito próximo da eleição dos Estados Unidos e se o Trump ganhar o mercado explode na alta, tá? Trump que é pro cripto, compra cripto também, uma loucura, tá pessoal? Bitcoin 65 mil dólares fazendo o preço do mercado subir bastante, a gente tem grandes altas no dia de hoje, a gente vai bater esse papo sobre tudo isso. Aqui no Coin360, pra você ter uma visão mais ampla do mercado, você tem um mercado bastante positivo no dia de hoje, como a Ethereum subindo pra 3.400 dólares, BNB 579 dólares, você tem a Matic até que enfim subindo, XRP até que enfim subindo, e outras criptomoedas aí em alta, tá? Inclusive a Solana, Solana pra mim foi o destaque. Pepe Coins vai indo aí se mantendo no preço, você tem outras criptomoedas em alta no dia de hoje, será que o Bitcoin chegou aí perto do padrão que deveria ter chegado e o preço vai agora brigar pra romper a máxima histórica? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Aqui no CoinGo Live, as maiores altas nas últimas 24 horas são da Mini, 200%, tá pessoal? Lovely, 191%, acho que isso aqui tá bugado, que ontem tava a mesma coisa. Mote, 78%, GOT73, aí você vê MV64, Fight, KCat, um monte de meme, Coen aí subindo bastante hoje, Tosh subindo bastante, aí a Bodden subindo bastante, o Bodden é muito zoado. E outras criptomoedas. Ah galera, eu tenho uma criptomoeda aí que a galera tá me pedindo muito, eu vou mostrar pra vocês que é a criptomoeda lá da Pepe, né? A Pay Pay tá subindo muito também hoje, tá pessoal? O Word Coin subindo 43% em uma pancada só, a L em um 21%, A gente tem o EAR subindo 14%, e Mutable 12%, XRP 12% chegando aos 60 centavos, Inge subindo 11%, Super Inteligência Artificial subindo pra 1,50 dólares, eu comprei a 1,40 dólares, comprei mil unidades, vamos ver se ela explode na alta aí, eu pego uma graninha aí pros próximos dias. Galagame subindo, outras criptomoedas subindo, e você tem o mercado a 65 mil dólares, rompendo as médias móveis. Pessoal, a gente tem uma coisa que vai ser muito interessante no mercado, tá? A gente tá com o cara de volta em V, lá pros 70 mil dólares, isso é muito bom, eu vou explicar aqui pra vocês, mas antes de mais nada, deixa seu like, torne-se inscrito do canal, lembrando que eu não dou recomendação de compra de venda, torne-se membro também, você que tá aqui todos os dias me acompanhando, vendo os meus vídeos, eu tô trazendo pra vocês aí um conteúdo mais dinâmico, mais interessante, pra gente poder dar o nosso melhor aí no mercado, tá? Então fica de olho no mercado, porque o mercado ele é interessante, e a gente dá, faz sempre o que pode aí, pra levar o mercado de criptomoedas pras máximas, tá? A gente que é investidor também gosta muito. Aqui a gente tem sobrecompra já dos indicadores, mas isso tá dentro do padrão do meu setup de aceleração de compra, ele veio desde aqui de baixo, agora vai testar essa região aqui de cima, tá pessoal? Então a gente tem que olhar o quê? Esse 70 mil vai ser o marco do preço do Bitcoin. Então pessoal, a gente tem que prestar atenção aqui, esse teste aqui é o teste definitivo pra ver se o Bitcoin vai continuar em forte alta. O dia de hoje tá um pouco em queda, até porque a gente veio, rompeu as máximas, batemos 66 mil dólares, e agora tá fazendo uma correção, não sei se em gráfico de curto prazo. Eu falei pra vocês que ele poderia fazer um ombro cabeça a ombro, tá? Que é aqui essa região. Deixa eu apagar essa linha aqui, pessoal. Fazer um ombro cabeça a ombro, chegar aqui, testar as médias móveis, voltar na 200 e ir embora de novo. E aí a gente tem um padrão concreto de reversão de alta. Falei pra vocês que ele poderia ir embora, romper o último topo, e subir até os 70 mil pra depois fazer pullback. Eu só não espero que ele faça um pullback aqui nessa região. Confesso a vocês que um pullback aqui nessa região dá espaço pra uma queda por 51 mil, tá? Ah, o mar, mas tá na alta, tá tudo acontecendo, tá chegando o final do ano. Cara, calma. Essa alta aí veio mais pela compra de ETF absurda do que qualquer outra coisa. O mercado, quando ele quer comprar Bitcoin, ele empurra pra cima. Isso aqui pode fechar negativo hoje, se Antwrap o dia de amanhã abrir, indo em busca dos 70 mil dólares, sim, tá? Mas vamos com coerência, vamos com calma, sem oba-oba do mercado, porque o mercado ainda tá dentro do padrão de consolidação entre os 70 mil e os 57 mil dólares, tá? Então o preço vem sempre aqui nessa região, ó, dentro desse canal de consolidação, e o preço tem que escapar dentro desse canal aqui. Agora tá indo pra testar o topo do canal novamente. Agora, meus amigos, se o Bitcoin explodir o topo desse canal, pode se preparar, porque a alta vai ser violenta, tá? Eu sou o Raul Mauro, criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like, torna inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.